Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Na Denegre Psicologia você encontra... Olá, claro, gente, é realmente ao vivo aqui da São Leopoldo Fest 2023. E hoje eu tenho comigo, já passaram por aqui historiadores, políticos, pessoal que fala sobre a área e a cultura alemã dentro de São Leopoldo, diversos convidados. E para a gente falar também sobre o comportamento das famílias alemãs e o quanto isso influencia nas famílias, eu tenho uma convidada para lá de especial. Elisa Alves, que é psicóloga e ela veio falar um pouquinho também sobre como a cultura alemã influencia diretamente no comportamento das famílias locais aqui do Vale do Centro. A Elisa atua como psicóloga em São Leopoldo. Elisa, seja bem-vinda ao viver plenamente, diretamente ao vivo da Tona Tona do Fest. Hoje é uma edição totalmente diferente e visitada. Conta para nós um pouquinho, Elisa, quem você é, que você é de origem germânica e onde você atua hoje aqui para o pessoal do Vale do Centro. Olá, muito obrigada pelo convidado. É um prazer estar aqui hoje. Eu atuo em São Leopoldo, na Dedicar-se, que é uma clínica onde a gente faz atendimentos individuais com pessoas. As atendimentos são de duração de 50 minutos, com consistência, porque é muito difícil hoje em dia tu achar um psicólogo que tenha uma consistência nos atendimentos. Então, é um local de acolhimento, de afeto, carinho. Então, é só ir lá para conhecer o local, conhecer as psicólogas. São profissionais excelentes que estão lá dispostos a trabalhar e ajudar a todos que precisam. Elisa, quando começou o seu trabalho, o meu tempo psicológico, o meu tempo é gerente germânica de casa, pai ou mãe de origem? Por parte de mãe. Por parte de mãe. Olha, eu não vejo que me influenciou tanto, mas em várias outras pessoas eu percebi bastante influência. A minha mãe foi criada por pais alemães, germânicos, mas na minha criação ela não foi tão pontual quanto meus avós foram com ela. Então, ela foi sim uma mãe rígida, sempre mostrando o caminho certo, mostrando o que a gente precisava fazer, mas também deixando uma abertura para mim ter as minhas escolhas profissionais e escolhas que eu quisesse fazer durante a minha trajetória e durante a minha vida. A mentira alemã, porque a pessoa, ela é uma cultura geralmente mais inteligente, mais linda, mas também tem uma cultura bastante afetuosa. Como é que isso se dá dentro dos comportamentos das famílias aqui dentro do Vale do Cinto? Como é que você enxerga isso no âmbito principalmente de consultório, quando a gente tem que chegar lá e atender essas famílias? De alguma forma, sim, ela se torna um pouco mais dinâmica e mais trabalhosa por conta da questão dos sentimentos. A cultura germânica, ela mostra que a gente não pode ter os sentimentos, mostrar os sentimentos. E as pessoas, quando nos buscam para fazer os atendimentos, elas têm essas dificuldades para falar o que estão sentindo, para colocar de forma concreta, para que a gente possa ajudá-los. Mas com o tempo elas vão conseguindo mudar, elas vão vendo que, de alguma forma, não foi tão prejudicial como eles imaginavam, mas de alguma forma eles se previniam. E hoje eles podem perceber que não precisa se prevenir tanto. Eles podem ter, sim, a vida deles tranquila, né? Todo esse processo e ter um relacionamento, uns sentimentos que possam ser mostrados. O que dentro da cultura alemã você considera como um dos comportamentos mais rígidos, geralmente que o povo alemão cobra muito? Geralmente tem a tradição de ser muito pontual, né? Muito correto com a questão de compromissos, de entregas, né? O que mais tu consegue observar? A religiosidade. A religiosidade é algo, assim, bem pontual, né? Como a gente vê, assim, nas catequeses, nas crismas, né? De quem é católico, todo domingo, todo sábado tem que ir na missa. E ainda predomina a igreja católica, além da luterona. A luterona também tem uma forte influência, principalmente dentro da cultura germânica. Sim, as duas, na verdade, elas pontuam. Tem que ir na missa todo domingo, tem que participar, porque senão tu não vai conseguir chegar ao objetivo que é a comunhão, que é a crisma. Então, nesse ponto, eles são muito rígidos. E no ponto também de tu não pode chegar atrasado, como tu colocou antes, né? Tu não pode errar. Tu tem que estar sempre certo. Tu errou, não tem conserto, tu é punido, tu é cobrado. E, de alguma forma, a pessoa acaba se retraindo por conta dessas cobranças também. Dentro da cultura alemã, a gente vê também muita questão de afetos, né? Principalmente os avós. Qual é o papel dos avós e dos afetos no ambiente familiar e desenvolvimento, principalmente de crianças? É um papel muito importante, né? Para uma criança, ela não se desenvolver sozinha, sem saber como se portar durante algumas situações, se sentindo isolada de alguma forma. Então, um afeto dentro de uma família, dentro de casa, é muito importante por conta dessas questões de Ah, eu vou me sentir protegida ou não. Eu vou me sentir bem ou não. Então, o papel dos avós, dos pais, são fundamentais para isso. Para a criança se sentir bem e se sentir protegida. E dentro dessa linha de proteção, de contato, geralmente como é que você considera a família alemã, o povo alemão? Ela é uma família mais aglutinada, a gente poderia dizer? Ah, do meu ponto de vista, né? Como eu fui criada, não foi, vamos dizer assim... Um exemplo que eu vou te dar, a minha avó não gosta de tirar foto. E ela é alemã. É, ela é mais... Mas ela não gosta de tirar foto. Isso, ela é daquele jeito dela, mas... Onde, assim, mais retraída, mais quieta, mas ela sabe dar o carinho, ela sabe dar o amor quando está contigo. Né? Então, assim, a cultura alemã, ela tem um pouco dessa questão. Ela é afetuosa, mas ao mesmo tempo ela restringe um pouco. É, é o seguinte, é o que geralmente a gente trabalha muito em consultório também, com as famílias, né? Isso. Enquanto psicólogas. E outras questões culturais, assim, o que tu acha que principalmente influencia da cultura germânica no comportamento das famílias? Eu acho que vem muito daquela questão do se impor, do se colocar, porque a família germânica, ela é muito assim, O pai fala, a mãe fala, tu tem que seguir aquilo, né? Tu tem que te portar daquela forma, né? Então, assim, ah, antigamente era muito comum, e a visita, as crianças eram as últimas a se alimentar, né? As famílias colocavam primeiro a visita, toda essa forma pra receber, né? Então, hoje, isso de alguma forma também influenciou até nos costumes. Ah, o que eu vou fazer? Qual o tipo de comida que eu vou fazer? Como eu vou recepcionar as pessoas? Vou chegar na casa dos meus avós, eu vou pedir bênção, não vou pedir bênção, como é muito pontuado, né? Tem, tem bastante, tem bastante. Aqui em Sonopoldo, principalmente? Aonde eu moro? Em Campo Bol, sim. Em Campo Bol também, em Campo Bol também é um município de Anudim, Alemão. Sim, sim. Você acaba com a Neon, em Sonopoldo e Campo Bol também? Os dois, aham, em Sonopoldo. Tem essa ideia de essa cultura alemã enraizada, então as pessoas trazem muito, né? Sim, sim, ainda assim, porque, como diz a sociedade, ela pontua aquilo como tem que ser o correto. E não necessariamente precisa ser o correto, né? A gente precisa, como você não diz, trabalhar o meio termo, ter o equilíbrio, né? Para as coisas fluírem e as pessoas se sentirem bem, não se sentirem retraídas. Tem algumas famílias que você pode passar sobre o nome, botar filho, ou júnior. Ainda tem isso também, a idade, desde que você tem, não é? Tem, tem bastante. Tem bastante mesmo. Muitos até não colocam mais tanto o filho, o júnior, mas colocam como segundo nome. Como segundo nome, o nome do pai ou o nome da mãe. Isso, ou o nome de um avô, ou o nome de uma avó. Colocam como segundo nome. E aquilo vai passando de cultura em cultura, de geração em geração, e geralmente nomes também de cultura alemana. Isso, aham. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, que é sobrenome alemão. Qual que é o sobrenome da mãe? É Brocker. Brocker? E por que não? O que aconteceu na família na hora de registrar? Fizeram só registrar o meu nome sem o sobrenome da mãe. Mas a carinha e o rostinho e a pele clarinha de alemã acabam aparecendo e também... Não tem como negar, né? Não tem como negar que é de origem germânica, né, Elisa? Dentro de um consultório, ou dentro das questões também de aprendizado, eu observo que o povo alemão, ele dá muita liberdade, muitas vezes, pra escolhas, né, pra criança ser livre pra brincar. Como é que tu acha que a questão do brincar, e principalmente jogos, né, e costumes germânicos, às vezes, tem brincadeiras folclóricas, influenciam no desenvolvimento infantil? Olha, se não for muito exigido, muito pontuado, como que tem que ser daquela forma, a criança consegue, de alguma forma, brincar aquilo com o brincar mesmo, porque a criança precisa brincar, a criança, ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir acolhida. Há um pouco de vontade pra fazer um ensaio pra vida, né? E esses trinquedos que vem, tem que tu observa que mais as crianças se repetem dentro dessa cultura, que elas trazem dentro da brincadeira, e dentro dessas construções de personalidade, já desde pequenininho. As regras são como? As regras do jogo? As regras, se tu não seguir as regras, não tá certo. Não tem que seguir as regras que tem ali no jogo pra fazer. Tem tempo pra fazer também? Alguns, possam, alguns dizem, tá, mas a gente tem tanto tempo na sessão, que a gente vai ter que fazer de tal e tal forma, vamos jogar assim. Eles já trazem, então, todo um costume enraizado, inclusive, do que que pode fazer, o que que não pode fazer, aonde dá, aonde é início, meio, fim, justo. Isso aí. Beleza, e o que mais você observa, assim, que chama mais a tua atenção, às vezes, que é mais dificultoso? Acho que às vezes tem um preconceito também, né? Uma situação, assim, o que eu falei não, geralmente é muito rígido nas tradições familiares, casou é pra sempre, né? Às vezes acontece uma separação conjugal. Como é que o povo alemão entende isso, num primeiro momento? Nem sei se consegue entender o que é uma separação, né? Claro, hoje em dia tá mais comum, vamos dizer assim, ter a separação, ter essa distância, ter as uniões estáveis, não ser casamento na igreja, no cartório, mas hoje em dia tá muito mais fácil de se lidar, antigamente, eu acredito que era bem mais difícil, né? E ainda existia muito a questão do preconceito, tipo, ah, eles foram mora junto, casado eles não são, às vezes o gente ouve essa fala, como é que é isso hoje? Hoje em dia ainda tem bastante. Ainda tem? Tem até em consultório, chegam pacientes, ah, eu tenho união estável, mas as pessoas dizem que eu não sou casada. Ou tu questiona, ah, você é casada? Não, mas eu tenho união estável, eu moro junto. Ah, mas não é um casamento? A maior parte do significado da prática seria de um casamento real. Porém, as pessoas dizem que eles têm dessa forma, né? Bem, isso mesmo. Mas tá um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim, com o passar dos anos, as coisas vão mudando, né? O que é muito de costume também, assim, nas germânicas, é a bebida, né? O uso do álcool, a bebida. Cada povo tem a sua bebida de preferência. Isso. E a questão, às vezes, até esses tipos de referência aqui, porque ela, às vezes, começa também dentro da bebida, né, Elisa? Muito grande. No povo alemão a gente observa isso com a questão do chope, da cerveja, que é a bebida de novo. Isso. A gente fala que o povo italiano é a questão do vinho, né? Se é rua, se é vodka, e assim vai. E o povo tem a sua bebida de preferência. Isso que você considera que é um dos fatores que, às vezes, se predispõe para a dependência química? Com certeza. Eu trabalho com dependência química. No consultório, né? Eu sou especialista em dependência química. Então, vem muito, assim, dessa questão mesmo da cultura, de eu ver no meu pai, e meu pai sempre bebendo. Então, eu também vou beber. Doze, quatorze anos começavam a bebida, não conseguiam mais parar e iam em busca de mais. E a gente acha que é brincadeira, passa a chupeta lá no shopping, já dá para a criança, que não é a coisa mais adequada a se fazer. Então, enfim, a gente tem vários costumes os anos que vem que vão perpetuando. É, e a dependência química, ela não deixa de ser algo genético, né? Ela se torna genética. Tem a predisposição genética e há outras predisposições também, né? Isso. A questão cultural, a questão comportamental, entre outros. Como é que tu vê isso hoje dentro da cultura germânica? Chega ali na adolescência, ah, se não beber, tipo, não é adulto? É, se o meu filho não beber pelo menos um golinho, um copo de shopping comigo, um copo de cachaça, ele não vai ser nada na vida, ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver homem. Por que que precisa beber para ser um homem? Por que que não pode ser homem sem ter essa questão da bebida, né? Aí o que acontece, a pessoa tem a predisposição maior ainda para se tornar um dependente, se torna depois do pai que diz, ah, porque ele não presta, porque ele buscou essa vida, porque ele não soube, sabe? O começo é aquela coisa assim do que é um dependente químico, né? Que, ah, dependente químico, né, como perdão da palavra, é um vagabundo, é um sem-vergonha, não sabe o que é da vida, então tá buscando isso como escape. Mas eles não botam a mão na consciência de alguma forma para buscar que foram eles que induziram também o filho a fazer esse uso, a buscar. Então a gente pode olhar dentro das culturas, assim, geralmente a gente fala comemorar, né? O que que é o comemorar? Isso. É, come e ao mesmo tempo coloca uma bebida ali com o próprio nome e significado da palavra nos dias, porém, né, a gente tem geralmente a questão da créssimo de uma bebida com álcool, por que? Porque se a gente tá comemorando alguma coisa, o álcool costuma... É, como a gente podia dizer, assim, potencializar aquele sentimento. Só que com o passar do tempo que a pessoa tem na predisposição genética para desenvolver alguma veia aí mais essa questão, né, como você colocou, da dependência química, isso pode sim levar, então, a um problema mais sério dentro da família. Porque a gente, às vezes, até em outras consequências de comportamento. Com certeza, né? Assim, na área da dependência química, eu já tive várias experiências, vários contatos com diversos tipos de pessoas que usaram. Então a maioria fala que começou por conta que o pai também fazia uso em casa da bebida, outros se posicionavam que o álcool também era a cocaína, o crack era uma bebida também, junto. Então, assim, começou ali. Então, como a gente vê que a cultura da bebida tá muito em alta, né? Tá muito enraizada. Isso. Aí vem os pacientes pra mim, ah, mas eu quero ter uma vida normal, depois que saem do tratamento. O que é uma vida normal pra eles? Bebê? O que a gente pode entender como conceito de normal, né? O que que tá dentro do normal é aquilo que tá dentro de uma norma, dentro de uma normativa de parâmetros, mais ou menos, né, próximos, então, à questão daquilo que é a média de uma população. E aí, quando a gente observa esse tipo de situação que tá acontecendo, né, acho que a gente observa que algumas coisas, às vezes, se suavem, saem um pouquinho fora desse patrão, né? Sim. E como consequências, quais as piores consequências que podem vir nesse tipo de situação? Transtornos mentais, né, doenças crônicas. Por exemplo? Por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, infarto, cirrose, né, diversas outras também, mas tudo com a decorrência do uso da bebida ou da droga em si, né, das drogas lísticas e ilícitas. E como consequências, existem até a questão da violência doméstica, né? Também, também. Uma coisa acaba levando à outra, né, Elisa? Ao mesmo tempo que a gente tem uma cultura mais rígida, que exige, que é pontual, que é cheia das regras, a gente também, às vezes, tem essa questão. Sim, porque vem de casa, né? O pai, de alguma forma, a mãe tinha que estar em casa, fazendo trabalho doméstico. Por que a minha esposa tem que sair de casa e tem que fazer outras coisas? Ainda tem também essa cultura, tipo assim, da mulher, mais espaço doméstico e o homem tem mais espaço de trabalho. Isso. Hoje nós chamamos do relacionamento tóxico, né? Que é o que muitos relacionamentos acontecem hoje em dia. Mas, antigamente, não era reconhecido como isso, né? Era a cultura, antigamente, da mulher estar em casa, fazendo todo o serviço doméstico e o homem trabalhando fora, a mulher cuidando dos filhos. Com a ascensão da mulher no mercado de trabalho, as leis que equiparam os postos de trabalho de mulher e homem, essa sociedade mais igualitária, a gente poderia dizer, sim, que daqui a pouco a mulher também está empoderada, a mulher da cultura alemã também, traz muito isso também de promover a comunicação das famílias. Com certeza. E não podemos esquecer também de citar que hoje em dia está muito comum a mulher se tornar uma dependente química também, por conta, provavelmente, de muitas coisas que aconteceram na sua infância, na sua criação, ou viram até seu próprio marido fazendo, né? Ou curiosidade. ou acompanhar, ou estar junto, enfim, né? Então, com certeza, a gente poderia dizer que a cultura, o comportamento, a forma como é conduzido isso, como é ensinado de pai para filho dentro de uma cultura, pode influenciar nos comportamentos. Sim, muito. E que mensagem você gostaria de deixar para as famílias que nos assistem hoje, aqui o Viver Plenamente, diretamente da São Leopoldo Fest? Que não se privam das vontades, dos desejos, dos sentimentos e, se precisarem, buscarem ajuda. Porque é muito importante a gente saber pedir ajuda e buscar as pessoas que estão disponíveis para nos ajudar. Eu sou a Alves, psicóloga de origem germânica, que veio trazer um recadinho super importante para todos vocês aí de casa. Então, pessoal, se forem beber, se divertir, façam, mas façam com moderação e vamos cuidar dos costumes e da cultura alemã da melhor forma possível e da forma mais saudável possível. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo! Atenegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da Psicologia Clínica, Psicopedagogia Clínica com atendimentos individuais, atendimento de casa...